Provo de Proatá, Proatá, bom dia, Bruno. Bom dia, governador, bom dia ao povo de Proatá, bom dia ao povo cearense. Com muita honra, com muita satisfação, governador, estou aqui nesse dia, nessa manhã de segunda-feira, podendo entregar mais essa grande conquista para o município do Proatá. Queria aqui cumprimentar o prefeito municipal, o Nilson, o vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, e deixei aqui por fim, governador, para cumprimentar o nosso amigo Cláudio Amiro, que eu tive a oportunidade, todos sabemos, que eu tive a oportunidade de ter o apoio aqui dos ex-prefeitos Tomás Aragão e do Edilson Feliciano. E durante a gestão deles tive a oportunidade de escolher esse local aqui na Caroba, viu, governador, que é um local que tem muitos jovens, em situação mais vulnerável do município, a juventude, é uma criançada muito grande, e eles estão aqui, daqui a pouco o senhor vai ver eles batendo uma bolinha por ali, e eu quero... e tive a oportunidade de apresentar esse projeto de lei para que fosse nomeado Moacir Holanda, essa areninha. Eu quero aqui cumprimentar o Cláudio Amiro, que é vereador, né, governador, e é o pai dele, também é sogro do Chiquinho, Chiquinho Macedo, e o Cláudio Amiro Moacir foi um grande esportista do município, então eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade.